Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir Observações Diárias, episódio 46. Do canal X Racing Vídeos. Bastante tempinho que não passa X Racing por aqui. Mas eu gosto tanto. Tô vendo uma galera... Eu gostava do outro cenário. Gente, calma. A gente não vai usar o outro cenário por um bom tempo, galera. A gente tá com dois bebês pequenos em casa agora e a gente largar os dois aqui lá. Antes o Anthony dormia, a gente subia e gravava. Agora um acorda, o outro dorme e nunca dorme os dois ao mesmo tempo. E aí? Mas quando der a gente vai lá. Vai ser tão certo. É isso. Vamos nessa. Então, pessoal. Ei, está porra! O que? Nem viu! Eeeeeee! Qual? Não! Olha o replay, ótimo! Esse tem muita coragem! Pino, hein? Você aumentou o seu fone? Oi! Aumentou o seu fone? X! Vence! O intercador de aplicativo foi realizar uma entrega em um shopping. O solicitante demorou muito para receber o pedido e o ticket de estacionamento acabou expirando. Por causa daquele tempo, né? De tipo, 30 minutos. Quais? Quais que eu vou final, o trem vai na minha cabeça? Em nome do Senhor Jesus vai dar! Caiu! Não! Não? Não deu! Nossa! Agora é conversar com o guardinha, vendo o que vai dar. Meu irmão, de Deus, vai me sobrar. É porque já ganha pouco, né? Pois é! Por corrida! Meu amigo! Me libera, por favor! Não! Não! Eu não disse que eu não dei nada! Eu sou ele! Sabe o que aconteceu? Pô, me enrolou lá em cima! Eu vim entregar! Eu sei! O que que eu faço? Não sei! Mas a culpa não é dele também! Ele tá cumprindo ordens, né? Ele não vai decidir sozinho! O que que é? Não sei! Aí eu... Rapaz! Pois é! Nossa! Meio ali eu fiquei doidinho! Aí no lado não pode falar, né? Tô até suando! Aqui ó! Tem que validar o ticket! Eu tenho que entrar lá mesmo! Não, não! Tu vê lá no final que eu apareceu! Eu vou para na minha cabeça! Ai, ai! Certo! Eu não sei! Eu não sei! Puta! Nossa! Vaza junto! Vaza junto! Vaza junto! Acho que... Vai fazer! Não! Estão lá no curma! Cara! Que tanto de moto estacionada! Né! Aqui não tem! Já que nós já cachorrolou! Fiquei preso! Dentro do barulho! Uma moto vindo! Gente! Ué! Delinquente! Um alô! Mano! É porque regras são regras, tá ligado? Se você usou estacionamento pelo tempo, usou, entendeu? Ele tinha que agora reclamar com a pessoa que demorou pra buscar, tá ligado? Ele é além! Já é, irmão! Eu passei! Tinha que passar aqui, moça! O guardinha pode até ver, mas ele não vai falar nada! Tinha que passar! Cada um com seus problemas! Que isso! Poxa! Não é culpa do guarda! Não é culpa do guarda! Não é culpa do guarda! Você me desculpa! Vou estragar sua moto! Eu estraguei cara! Eu te quis velho! Você me perdoa! Perdoa não! Perdoa não! Vai o senhor também! O senhor que não pode dar uma dessas! Tem que ajudar as pessoas! Boa! Valeu! Falou! Caraca! Que seja processado pela empresa! Ô! Dei a fuga ali, velho! E ele quer começar a comer! Esse que é me pegado! Ah! Paciência! Que pena, irmão! Mas aí, velho! Nossa! Essa foi a mais perigosa! A culpa não foi do... Do socialmente! Não, irmão! Será que tragou minha moça? Mas eu não entendi porque você passou por ali! E assim... Já estou agrilado mesmo essa porra, irmão! E a gente tem experiência de shopping! A gente já trabalhou quatro anos em shopping! Vocês vão me segurar? Vocês vão me segurar? Me segurar? Não! Me segurou! Vou demorar um pouquinho mais quando eu fui entregar um negócio! É um outro ticket! É um outro ticket que eles te dão! Se você um dia foi entregar alguma coisa... Assisou! Sacanagem! Você, você... Na entrada, você já aciona já! Que graça! A gente, por sinal, entrava até por outra cancela! Sim! A gente pedia até 60 minutos e o shopping dava para a gente! Quando era entrega de mercadoria, a gente ia só fazer a entrega de mercadoria na nossa loja ou alguma coisa assim! É por ali é, né? É! É por ali, né? Já fica a dica aí para os motoqueiros! É! Passa por isso! Achei por ali! Por ali o quê, mano? Para mim é iluminado! Ah! Pode ser! Ok! É para baixo não, jovem! Ah! Não tem arranhado! Porra, velho! Escorreguei e pisei em falso aqui! Boa! Você ajuda, mano! Olha a força! Nossa! Claro evidência de alguma coisa! Agora que tenes? O Espejo! A concha da tua madre! A concha da tua madre! A concha da tua madre! E os caras vão atrás! Ui! Ele parou! Ele vai dar a volta! Tá certinho! Pega aqui agora, Otávio! Assim! Ele tá certinho! Depois de fazer um ato meio do opaco! Ok! Ele não pega! O cara não pega! O que que passou que a gente não viu? Eu entendi! Tadinha! Eu não gosto de enriquecer! É! Eu só tô risada porque eu sou uma dessas pessoas! Ela ri! Eu não consigo fechar! Não! Eu sou uma dessas pessoas! Então eu acho que... Ó! Fechada, mano! Mas deu pra ver de longe, tio! É! Deu pra ver de longe, tio! Eu queria fazer isso! Direção defensiva! Deu pra ver de longe! Deu pra ver de longe! Pessoal, vê o que vai fazer! Eu acho que vai fazer! E vai do mesmo jeito! Eu não! Ah, mas... Portanto, é tá bom! Tô filmando bem! Não sei se... Eu nem vi se... Alguma coisa? Não, eu não! Eu tô de boa! A primeira coisa que a gente tem que saber... Aham! É, isso é isso! O bem material de menos, hein! Quando é tranquilo assim, as pessoas... É! Ajuda muito! Mas é chato, hein! Ah, mas na moto nem fiz nada também! Durei aqui, né! Ai ai! Eu bati meu braço naquela lata dele! Mas a moto entortou, hein! Que merda! Que merda! Entortou a bengala dela! Brasília! Rapaz! Apareceu! Não! Guarda Municipal aqui, não tem município! Iiii! E eu dando certo, compadre! O cara do ônibus que deu uma fechada no carro da... Iiii! Da guarda Municipal, velho! Eu também não vi! Ah, putaria! Extra Racing! Será que esse vai? Ah, putaria, cumpadre! Queria ter uma moto até gravada também! Eu caio! Eu caio muito! 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 Ai, é perigoso! Ai, não tem brincadeirinha não! Qualquer coisinha! 97, 8, 9, 9, 100, 11, 12, 13, 13, 19... 70! O cara tava a 103 por hora e teve que reduzir pra 70! É muito espalhaço! Né, seu otário? Tá filmando, seu otário! É muito espalhaço! É muita espalhaço! É muita espalhaço! É muito espalhaço! É muito espalhaço! Não é seu pai tola! Só filmá-lo seu otário! FILA DA AI! É difícil! Pra 70 é muita coisa! Fila de... Numa moto então! Fila por... FIITI** Calma meu cidadão passou, passou, passou... Paranô! Despedindo! Ai, se foi! Vai não! Bater a dança! Óbvio! Óbvio, né? O cara sempre dá uma freada no meio da... Peraí, peraí... Machucou o teu pé, velho? Machucou não? O cara vai esquivar e não vai, meu irmão? Ixi, mas tá parado o trânsito na frente dele Bom que aqui tem bastante morro, né? É o que não falta aqui em Poços Caldas Tomou a carreira do cachorro Ei, cachorrada Ó, canteiro de obra, hein? Pelo menos pra fugir de cachorro de rua, ela tem torque, viu galera? Torque, foge dos cachorros de boa Como é que você buzina pra uma senhora, pô? Tenha calma, pô Calma, pô Uma senhora, poxa Tá de pequena Diga aí, pô Cara com uma senhora no carro buzina pra uma senhora atravessando Tem um cara dando ré ali, velho Olha, ó o que que eu tô pegando Um cara dando ré aqui, ó Meu Deus Que irresponsabilidade, que ele perdeu a entrada, ó Ele tinha que ir pra cá Olha, 100 metros só o retorno Vocês viram isso? Eu filmei, velho O cara dando ré No meio da linha verde Oi 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 Bem câmera lenta O que foi? Vou cair! Essa eu assustei, velho Me derrubaram aqui, ó Olha pra frente, moço Fica distraída aí com as coisas da vida Ai Ai Que saquinho, hein? É Caralho Caralho, que caminhoneiro doidão, mano Não ouvi ele fazendo nada Tá imprensando o motoqueiro? Pode ser, mas é porque não é lugar de corredor Você tava dando seta, maluco Ai, pode ser O cara cortou pra esquerda pra passar você Que você tava dando seta, tio Mesmo assim, não se faz isso, não se Né? É Porque ele danou uns corredores do lado de cá É Outro país também, né? Não, não Deixa Não vai deixar entrar Ai, meu Deus, que brinante Mas tem gente folgada, né? Tá a fila lá atrás Uns bonitos não querem entrar na fila Não entrou, não Não vai deixar entrar Deixou entrar, não Olha o outro lá na frente, folgado também, ó Olha lá Isso dá raiva Dá muita raiva, velho Tá todo mundo certinho, esperando a fila O cara não vai deixar entrar, velho Meu Deus Caraca Eu já fiz isso, não me orgulho É É Muito perigoso Pega o doido e joga o carro em cima Não me orgulho Opa Caiu no lugar É A Laura tá adorando Aquelas coisas de justiça de vida Carma Carma Nossa, ele não desistiu Eu não tava nem com pressa, né? O motoqueiro tá pensando consigo só, né? Tá de bom Tá sem gasolina, hein, moço? Tá descendo o carro, ele Desce o outro Tô no ré Opa Meu Deus Gente do céu Tem gente implicante Esse cidadão é mais, viu? Esse Se tu acha que tu é implicante Apresenta esse Não, cara, irmão Desmano, então E o ovo é insistente, né? Porque a gente ia ir embora Eu também Demorou uma coisa É a taxa? Demorou uma coisa Ó, Gaulei também Michel Educoff, ó É, não sei se é o medo Educoff Até o Zoca tava lá Ela usou que é ela É Enfim Vários saldos aí, galera Que tem no vídeo original Se você gostou do react Não esquece de se inscrever Que a gente tá, ó Chegando em 2 milhões Chegando em 2 milhões Então se inscreve E até a próxima Tchau